Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje numa edição especial com convidados aqui das nossas Jornadas Bolivarianas, o evento mais importante do Instituto a cada ano. E a presença nesse programa de hoje, muito nos honra, é o pesquisador professor Orlando Caputo, que está aqui conosco e vai conversar com um dos criadores da teoria marxista da dependência, juntamente com Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teutônio dos Santos. Então é uma presença extraordinária aqui no nosso programa e vamos conversar com ele e também com o nosso presidente do Instituto, professor Nil Dorix. Bem-vindo, Orlando. Então, poderíamos começar falando sobre essa experiência, desse encontro importantíssimo que aconteceu entre tu e todas essas figuras brasileiras e que deu nessa teoria marxista da dependência. Conta um pouco pra gente desse momento. Bom, em Chile, na década do 50, do 60, existiu um grande movimento social e político. Allende foi candidato por terceira vez no ano 64 e estuvo a ponto de ganhar as eleições e seu programa já era muito avançado. Contemplava a nacionalização das riquezas básicas, reformas agrárias. E é nessas condições de um grande movimento social em que a universidade não se correspondia com esse grande movimento. mais bem, era uma universidade conservadora. E é produto disso, de que, a partir do interés de alguns intelectuales chilenos, particularmente de don Eduardo Amui, se crea o Centro de Estudios Socioeconômicos, no ano 64, com um número muito reduzido de recursos e de pessoas. E no ano 65, chegam muitos brasileiros perseguidos por a ditadura. E chegou a nossa Faculdade de Economia e Administração, Teotônio dos Santos e, posteriormente, aos meses, Bânia Bambirra. Eles já haviam estudiado muitos dos problemas da América Latina e da situação mesma do Brasil. E, naquela época, como agora também, a diferença de idade era, não muita, digamos, mas, digamos, nós somos jovens de 24, 25 anos, Teotônio tinha cerca de 30 anos, e Bânia algo parecido. Mas havia uma diferença muito grande na preparação intelectual, não é, os que trabalhávamos no CESO nos dimos conta, mas rapidamente, de que eles tinham uma grande formação histórica, filosófica e também de economia crítica. E, ao mesmo tempo, eu, como estudiante de economia, ainda em essa época, sempre pensé desenvolver algo que servirá à luta do povo chileno, assim como eu dizia, e trabalhar denunciando a propriedade das empresas norte-americanas sobre o cobre chileno, que é a principal riqueza básica do país. Então, eu pensava fazer a tese sobre isso, e aí há uma conversa com Teotônio, e, em um período corto de tempo, Teotônio forma o grupo da dependência e me invita, digamos, a ser membro desse grupo, não? Então, aí foi um trabalho muito intenso, sempre, eu digo que com muito pouco recurso, em uma sala de cinco por quatro metros, uma coisa assim, estávamos os cinco integrantes do grupo da dependência, dirigidos por Teotônio, em um escritório, Bânia, em outro, e assim, Roberto Pizarro, Sergio Ramos e eu, que era o grupo dele. E aí Teotônio planteou um programa muito intenso, para estudiar a situação da América Latina, havia que entenderla como parte da economia mundial. E que era, a partir disso, que era bom estudiar algumas coisas de Marx, muito selecionadas, e também estudiar a teoria do imperialismo, de Lenin, Buhari e Rosaluz Zamburgo. E se começou, em uma forma sistemática, ou seja, quase de estudos diários, e em um período curto de tempo, dois anos e meio, com esse trabalho intenso de investigação e também de muita informação estadística, e um pouco combinando também informações da CEPAL, naquele momento, informações sobre Estados Unidos, inclusive já começamos a trabalhar informação do Departamento de Comercio dos Estados Unidos sobre as inversões na América Latina. Então, em um período curto de tempo, se producieron vários livros. Teotônio fez dois ou três livros, ensaios também publicados em vários lugares de América Latina, e inclusive nos Estados Unidos e Europa. Com Roberto Pizarro publicamos o livro Imperialismo, Dependência e Relación Económica Internacionales. Sendo muito jovem, era nossa tese de licenciatura. De licenciatura. E Sergio Ramos, outro tanto sobre o problema da dependência da economia chilena e das possibilidades de trânsito ao socialismo. E Bania Bambirra sobre a forma de dependência tão variada na América Latina, mas com um raso comum. E aí, a verdade é que eu não tinha muita consciência do que se estava produzindo. Me parecia algo muito natural, talvez por ver que Chile dependia do cobre, e subia o cobre, e a economia andava mais ou menos bem. E se não, então entrava em crise a economia. E se estudia a CEPAL, e fizemos a crítica da CEPAL, que naquela época só considerava a dependência em relação às relações econômicas, comerciales, digamos assim, importação e exportação. E uma das primeiras coisas é que havia um grande cambio da dependência, que era a presença das grandes empresas, no sei se as chamamos de transnacionales, mas grandes empresas mundiales, fundamentalmente origem na época norte-americana, que coincidia perfectamente com a teoría imperialista. e, então, há toda uma reformulação. E daí se segue avançando e se começa a generar a ideia de que nossas economias são generadas desde afuera, e transformadas também em função dos interesses de afuera, às vezes em complemento também com as burguesias nacionales, e às vezes como resposta também um pouco diferenciada frente às crises, não? Teotônio dirigiu nossa tesis de grau, ele faz um prólogo que, desgraciadamente, não se publicou em outros lados, acho que deveria reproducirse aqui, é muito interessante, porque é a opinião de uma pessoa que, apesar de sua juventude, digamos, tinha uma tradição política grande, grandes estudios, como lhe disse, e dava uma apreciação, digamos, sobre esse documento, que reflete também o trabalho do grupo. Em um período curto de tempo, dois livros, e, como disse, eu não tinha consciência disso, depois ingresso ao governo da União Popular, e, em todo esse período, não foi possível um vínculo com o sexo. Vamos falar disso mais um pouquinho. Anildo, fala para a gente, a partir desse momento importante das lembranças do Orlando sobre a criação desse grupo, da importância que isso teve para a América Latina. Ele lá, jovenzinho, não se dava conta, mas hoje a gente já pode ter essa ideia, não é? Eu acho que a experiência que o Caputo narra aqui para nós, ela é importante porque é uma combinação, digamos, de três tendências importantes. Uma que era o debate dos anos 60 na toda a América Latina, uma conjuntura de conflito político. eu digo isso porque as novas gerações, diante das dificuldades, somente narram as dificuldades, e não observam que as dificuldades são produto, precisamente, de uma época convulsionada. E os anos 60 era uma época convulsionada na América Latina e no mundo. acho que esse era o primeiro aspecto. O segundo, que exatamente por essa situação, a realidade colocava demandas sobre os intelectuais, jovens e maduros, que é um ingrediente decisivo, porque sem essas demandas sociais, o intelectual não tem como pensar, muito difícil, um intelectual de caráter livresco, fechado na sua sala, pensando sobre o mundo, é uma miragem isso. Isso ocorre, mas não com a fecundidade que toda uma geração foi tocada. E terceiro lugar, que eu acho que é preciso sublinhar nisso que o Caputo menciona, é o fato de que com pouquíssimos recursos, e que é típico de uma condição de país subdesenvolvida independente. Não é o ambiente nababesco, digamos assim, das universidades estadunidenses e europeias, que têm recursos. A questão é que nós, na América Latina, temos que produzir em condições sempre diversas. É disso que se trata. Vencer nessas condições é o grande segredo. e, no caso desse encontro, você veja que eu fui me relacionar com essa história quando eu entro na Federal de Santa Catarina, também sem consciência disso, mas me vinculo à esquerda clandestina, descubro o que era a política operária, a Polope fazia uma crítica à tradição do Partido Comunista, em que, na interpretação da realidade latino-americana e da natureza do capitalismo aqui na América Latina, e descubro os intelectuais que são críticos naquele momento, entre os quais estão Rui Mauro Marini, Teotone, Juana Bambirra, em alguma medida também Muniz Bandeira, as figuras que não participavam do modismo acadêmico. E eram as figuras que traziam essa experiência chilena e depois da experiência do exílio mexicano, já era o exílio chileno. E, então, me defronto também com essas figuras, participando dessa tradição. Pessoalmente, é muito grato dividir esse programa com Orlando Caputo, porque eu, precisamente, vou fazer meus estudos de mestrado e doutorado no México quando, no Rio de Janeiro, encontro Orlando Caputo e os estudos dele sobre a economia mundial. Então, decido sair do Brasil e estudar economia na UNAM a partir do grupo de estudo que o Caputo tinha lá no México, que, por sua vez, era resultado daqueles, já daquele esforço do governo Allende. E, por último, registrar como o governo Allende, mesmo nas derrotas eleitorais, era um programa muito ousado, um programa político que não se tratava só de ousadia, mas de diagnóstico do que tem a realidade. Embora nem sempre a conjuntura seja favorável para apresentar um programa, o importante é ter um diagnóstico da crise e apresentar em consequências. Eu acho que foi muito importante para a geração do Caputo, depois para a minha, como foi para a de outros, agora, recolher e reconhecer essa trajetória. Legal, a gente vai encerrando o nosso bloco agora e já voltamos com mais discussão sobre a teoria marxista da dependência. José Carlos Mariátegui é um jornalista, foi um grande intelectual peruano, que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano e, de fato, teve um impacto muito forte não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi talvez um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general, que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos no marxismo. Ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general que era o marxismo, que no caso dele de jeito nenhum pode ser considerado o marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo, que ao analisar uma realidade histórica concreta é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais e inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral chamado marxismo. Portanto, ele é um dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral como era o marxismo. No caso do Mariátegui ele diz nós no Peru temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru têm perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e sobretudo no começo do século XXI onde quando as realidades, a complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico a produção do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje conversando com Orlando Caputo e Nildo Alix sobre a teoria marxista da dependência e a América Latina. Orlando, contavas então desse início, desse momento aí de vocês e tal e como é que foi esse trabalho até chegar à vitória do Allende e depois também o golpe? Como é que vocês estavam vivendo essa realidade? Uma das coisas que tem que destacar é que neste grupo não era só um grupo de estudo e de trabalho intelectual, mas que todos tínhamos um grande compromisso político de militância no grande movimento que se generou no Chile e que levou ao triunfo de Allende no 70. Cada um de nós tínhamos participação em organismos políticos, e inclusive os companheiros Teotônio e Baña participaram activamente, Teotônio, muito relacionados com a direção do Partido Socialista. Não sei se ele chegou a ser militante, mas talvez trabalhava mais que muitos militantes. La Baña estava muito vinculada ao MIR. Bom, Rui Mauro Marini, que chega a Chile por aí nos anos 70, mas já desde antes tinha uma relação muito forte com o MIR. Ele chegou primeiro a Concepción, depois se incorpora ao CESO em Santiago de Chile. Sergio Ramos, militante da Juventude Comunista, eu, naquela época, militante da Juventude Comunista, Roberto Pizarro, do Partido Socialista. Mas não somente militamos, mas participamos em todas as atividades. Ao mesmo tempo estudiamos, estábamos nas marchas, estábamos nas atividades solidárias internacionais. Chile foi marcado por isso. Cada luta de povo, em qualquer parte do mundo, havia grandes manifestações. A relação entre o nacional e a luta do internacional era precisa. Isso eu digo porque às vezes se diz e se critica que era um grupo intelectual alejado da realidade, e isso não é assim. O outro é que o que se começou, porque se estudou também a economia chilena. No grupo da dependência, Teotônio organizou, e talvez todos participamos, e eram como três niveis. Teotônio se dedicou a estudar os problemas dos países capitalistas desenvolvidos e um pouco da perspectiva da economia mundial. Roberto Pizarro e eu, discutindo as relações econômicas internacionais e, fundamentalmente, o análise do capital extranjero na América Latina e na Chile, e Bani, o estudo das dependências. E junto com Sergio Ramos, que estudiava a economia chilena como forma de... como se manifestava allí a dependência. Então, o impacto que teve no Chile foi quase directo, porque, se bem o programa do 64 era avançado, como que faltavam, digamos, precisiones de tipo político e de análisis social. E se recoge muito da produção teórica desenvolvida no exceso por Teotônio e por nós mesmos. Eu, inicialmente, tinha dúvida disso, porque me han perguntado em uma entrevista há tempo de se era tão efectivo que havia sido impactado no programa da Unidade Popular por a produção do exceso. E eu o plantei como consigno de interrogação, porque não estava seguro. Mas depois fiz uma comparação do programa de Allende do 64 com o do 70, e é evidente que está. como antiimperialista, anticapitalista e antioligarista. E isso, antiimperialista, nacionalizando todas as riquezas básicas que estavam em mãos do capital extranjero. Anticapitalista porque se forma o área de produção social, a cargo de, e regulada por o Estado, de as 500 empresas mais grandes do país. E uma reforma agrária integral e total, que se planteava eliminar na Tifun, e assim se fez. E aqui, então, existe toda uma discussão com outras propostas sobre se a burguesia nacional era capaz, em aliança com outros sectores, de enfrentar uma grande transformação. Então, esse é também um grande aporte que está no Chile e que se reproduz como um cambio nas disposições políticas acerca de pensar na revolução em nosso país, porque no Chile se planteou que o programa de agenda era um programa revolucionário, que ia de trânsito pacífico para o socialismo. A via chilena. A via chilena, sim. Fica claro que a intensificação da luta de classe, do conflito mundial, vai obrigando as organizações que sustentam a IEN. Eu acho que é uma lição histórica, né? O que a gente tem que recolher dessa reflexão do Caputo aqui é como, a despeito da correlação de força, eles vão tendo um diagnóstico da situação. E, na medida que vão tendo esse diagnóstico, vão atuando em consequência. E esse período foi um período de tomada de consciência extraordinária na América Latina e, em particular, no Chile. E, talvez, o período de 70, 73 depois é o período de maior consciência de massas da América Latina e, precisamente, o processo chileno. É claro que isso tudo tem uma grande influência da Revolução Cubana, que acontece em 59. Então, imagine, 50, 1960, até o golpe no Brasil, 66, 68. O impacto da Revolução Cubana na América Latina foi gigantesco. Isso é inimaginável pensar que uma pequena ilha do Caribe ia abrir a reflexão sobre o socialismo. E não a reflexão teórica, a construção mesmo. A construção teórica e a construção heróica do socialismo em Cuba. A influência não foi só na América Latina, foi no mundo inteiro. O que me parece importantíssimo resgatar com uma comparação dos dias atuais é que essa ambição teórica, esse diagnóstico, não existe, por exemplo, no Brasil. Nós estamos vivendo um ano eleitoral no Brasil e não tem nada que se assemelhe a isso. Não porque a realidade não esteja pedindo. A realidade está, precisamente, demandando isso. A pobreza das eleições no Brasil, a falta de ambição, de diagnóstico da grande maioria dos partidos políticos, o máximo que está se discutindo aqui são políticas públicas. O que vamos fazer com a questão social, como organizar melhor o Estado, qual é, não as grandes questões de soberania, de Estado, de economia, de poder. Mas, e veja o que está acontecendo aqui, eu poderia dizer, uma crise muito mais grave do que a vivia o Chile nos anos 70. Muito mais grave. A crise atual é muito mais grave agora do que vivia no Chile. E o Chile tinha uma larga trajetória de um país sem golpes, sem ditadura. Havia toda uma ilusão, inclusive, da consciência cívica dos generais, da trajetória cívica do exército chileno, que depois desapareceu quando os trabalhadores começaram, não só ter maior consciência, maior organização, e não só levar esse programa em consequência, mas, inclusive, dominar a produção, os cordones industriais, tudo isso, e também a grande percepção de Allende como político, né, Orlando? O Salvador Allende, um político extraordinário, médico, socialista, o Partido Socialista no Chile se definia como um partido orientado pelo marxismo, e, no outro lado, organizações como o Partido Comunista, organizações como o MAPO, como o MIR chileno, um conjunto de organizações que agarrava o toro pelos cuernos. Ou seja, não era uma brincadeirinha e nem uma disputa eleitoral, era uma disputa política, que eu acho que é isso que nós precisamos aprender com a história chilena. E em que medida, Orlando, a população chilena, né, ela se enxergava nesses debates que vocês promoviam dentro do SESO? A movilização social se expressava também em um grande movimento da classe obrera e da central unitaria de trabalhadores. E o SESO, e particularmente alguns dos seus componentes, tinha uma relação directa, digamos, conferência, relações com os dirigentes sindicais. de fato, a central unitaria de trabalhadores planteou com muita força, incluso antes da definição do programa da Unidade Popular, os três temas principais que se incluíram no programa. E estava, digamos, a nacionalização das riquezas básicas era um tema central da central unitaria, central unitaria de trabalhadores nessa época, e também, ou seja, a reforma agraria com um grande movimento campesino, uma relação entre o movimento obrero e o movimento campesino, forte, e também uma relação com uma quantidade importante de outros setores sociais. Então, isso se expressava com muita força em Chile. Eu acho que, assim, a distância, apesar de que houve grandes incorporações do pensamento da teoria da dependência no programa, sem embargo, no processo dos três anos, se cometieron errores que penso que são fundamentais. da lei uma, se perdiu a consciência clara de que Chile era parte da economia mundial capitalista. E que as transformações em Chile iam afetar, isso se tinha claro, que podia afetar todo mundo, mas, mas, a existência da economia mundial, e da reação que o imperialismo podia ter. Isso é um. E o outro, é que, problemas importantes na condução econômica, que tinha que ver também com a ausência de estudos sobre Marx, por exemplo, em relação à teoria do dinheiro, ou, certas categorias, digamos, mercantiles que havia que ter presente. Então, por exemplo, aí, se desenvolveu, por falta de uma visão teórica sobre o dinheiro, que, no caso de Marx, o dinheiro expressa o trabalho humano. O dinheiro é o equivalente general de as mercancías producidas por o trabalho humano. E, portanto, o dinheiro tem que cuidarse, e tem que haver uma quantidade de circulação, de a quantidade de dinheiro que seja apropiada das condições de circulação das mercancías. E Marx é claríssimo, se em uma economia se multiplica por 10 a quantidade de dinheiro, vai haver um processo inflacionário. E isso sucedeu, digamos, em Chile. E o aumento da inflação, junto com a acção do imperialismo e da burguesia nacional em relação à escasez de produtos, enfim, que o provocaram eles. Ou seja, todo um processo de inflação que gerou grandes problemas na sociedade. E esse foi um elemento que permitiu certo cambio da correlação de forças. E este foi em um período relativamente corto, porque no ano 73, em março de 73, a gente e as forças que apoiavam a gente obtiveram uma votação muito significativa. Então, eu diria, a necessidade de um estudo profundo que acompanha o processo de transformação da sociedade. E também a visão, talvez, sobre que uma coisa é ter o governo e outra é o Estado. legal. Ué, vamos então fazer uma paradinha agora e já voltamos. Segura aí. Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX, lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba. Destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos mortos soviéticos, defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana. Também atuou no processo de libertação da África, sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados. Foi capturado e executado na Bolívia em 1967, ao tentar estabelecer uma base guerrilheira. Há que endurecer-se, mas sem perder a ternura a Hamas. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a teoria marxista da dependência na América Latina com Orlando Caputo e Nil Dorix. terminamos aí no último bloco falando dos erros que foram cometidos nesse processo do governo do Allende e comentávamos aqui sobre o que hoje estamos vivendo na Venezuela. Quer dizer, também um governo que tenta passar um pouco do limiar dessa jogada capitalista, mas que vai cometendo erros no campo da economia que são muito complicados. Nildo, o que você diria sobre isso? O Caputo coloca algo que é fundamental. existem erros teóricos. O que o Caputo está colocando aqui para nós é que a compreensão da realidade demanda teoria. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso que não basta a vontade política. O que eu agregaria é que o que a gente chama de erros políticos, eles estão, em geral, sustentados em interesses políticos. Então, não é só por falta de compreensão teórica, ainda que a falta de compreensão teórica cobre seu preço. e nós podemos pensar o caso da Venezuela, quando observamos essa inflação absurda, o dinheiro, de fato, se desfaz na Venezuela e tem uma fonte para acabar com isso. É simplesmente o governo cortar a fuga de capitais para começo de conversa. Agora, isso que lá na Venezuela funciona, um tipo de câmbio fixo com a conta de capitais abertas, que é um erro a todas as vistas, até o fundo monetário, diz que não se deve fazer isso. Isso não é um erro só, teórico. É que os banqueiros e um conjunto de setores da Venezuela que apoiam o governo, que estão contra o governo, mas também aqueles que apoiam, ganham muito dinheiro com esse processo. e se dizem bolivarianos, porque uma revolução é contraditória. Tem muita gente que apoia o governo precisamente porque ganha com o governo. As massas apoiam o governo porque ganham aquilo que é elementar, aquilo que é absolutamente indispensável e porque ganham consciência sobre tudo e passam a entender a natureza revolucionária do processo. Agora, isso que vale para a Venezuela vale para o Brasil também. Nós estamos indo para uma eleição e vimos a destituição de uma presidente e vimos o colapso de 13 anos do petismo que muita gente agora fica fazendo um balanço dizendo que ocorreram erros, erros de não mobilizar o povo, erros de não convocar o povo, erros de alianças. Mas esses erros estavam sustentados no passado recente e tem profundas convicções e interesses muito concretos. Então, essa comparação histórica é importante para nós que temos um compromisso político, um compromisso teórico é que temos que ter exigência nos dois terrenos, tal como a geração do Caputo aprendeu a ter em condições dramáticas de um avanço do processo chileno e do golpe de 73, mas nós precisamos ter exigências teóricas. Então, eu observo, Elayne, que tem uma indigência teórica ao trato das questões políticas brasileiras e uma certa banalização eu também vejo nesse aspecto na Venezuela. Mas há também uma indigência política no trato de questões teóricas. As pessoas acham que para resolver alguns problemas não precisa de teoria e precisa de muita teoria. Daí que a reflexão que o Caputo reafirma aqui é a importância do pensamento de Marx para quem está lá na ponta do sistema político atuando numa central sindical, num partido e no governo segue sendo decisivo como mostra a história e a própria experiência chilena. E, Orlando, quando vem o golpe e vocês vão para o México, como é que essa teoria da dependência ela cresce, na verdade? Porque vocês conseguem também ter uma abrangência maior, uma análise maior dos problemas da América Latina. E como é que tu vês hoje essa atualidade dessa teoria, né? Desde aqueles tempos até hoje? Sim, agregar algo relacionado com o tema anterior. O governo da Unidade Popular e seus partidos cometieron o erro de não ter a capacidade de defender o processo, porque as coisas iam a um nível de confrontação, e, inclusive, para evitar esse nível de confrontação, era necessário ter a força suficiente que pudesse evitar que isso se desenvolve. E, caso que se desenvolve, ou seja, enfrentar com a força armada, digamos assim, isso foi uma debilidade forte. Passando agora... Com o neoliberalismo e a globalização, se dá, paralelamente a isso, uma crítica à teoria da dependência. Justo quando, com a globalização da economia, com os tratados de livre comercio, a globalização e a dependência, é muito mais aguda. Então, isso se pode expressar agora. Ou seja... Em caso de toda a América Latina, os países se han especializado, de novo, em recursos naturais, destruindo grande parte de certos avanços que houve no passado, e, por tanto, as economias passam a ser muito frágiles. Um... Poder ver... A ver se sou capaz de... 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 señalar o seguinte. Pensando em Brasil, ou em México, ou em Chile, as economias, essas economias, são incapazes, são incapazes, de... consumir internamente, no caso de Chile, todo o cobre chileno. Ou seja, toda a fruta, todo o vino. Ou seja... Então, há um problema de desestruturamento dos sectores econômicos. Ou seja, há uma ruptura muito forte, desproporções muito grandes, que só são possíveis resolver na economia mundial. Ou seja, as desproporções nacionales se resolvem no mercado mundial e na economia mundial com as exportações e importações. Isso reflete, com muita força, o grado de dependência. Isso é muito maior agora que antes. E, ademais, com o fato de que gran parte da economia nacional, digamos, toda a economia nacional, é construída desde afuera, desde afuera. E reestruturada desde afuera. Então, é incrível como surgiu a globalização, o neoliberalismo, e ao mesmo tempo vem a crítica à teoría da dependência, ao marxismo. América Latina saiu dos programas das universidades, os cursos de teoría da dependência, os cursos também sobre economia política marxista. e isso, últimamente, se está recuperando. Eu vejo que no Brasil há um avanço muito forte do que eu vi na Assembleia nesses dias. Em Chile está, que foi mais golpeado, digamos, por o prolongado que foi o período, e porque ainda é uma economia muito neoliberal, ou seja, mas também existe um renascimento da teoría da dependência e do análise de Marx para entender as situações nacionales no contexto da economia mundial. e isso também ajudou muito os professores e seus textos de Teotônio, Bañas e Marini, e de outros, Frank, enfim, e também as produções de novos companheiros acadêmicos em diferentes universidades aqui em Brasil e em outros lados, e um grupo jovem, de jovens, que começa a estudiar de novo, a recrear e dar de novo o desenvolvimento da teoría da dependência. E esse esquecimento, entre aspas, da teoria da dependência nesse período de ascensão neoliberal não foi por acaso, quer dizer, está tudo imbricado, quer dizer, destruir essa ideia também, enfraquecer a população para não ter os instrumentos para poder pensar a realidade. Sem dúvida, quer dizer, o avanço do imperialismo, que a gente chama da globalização, o que os vulgares chamam de globalização, que é o controle maior de todas as economias nacionais a partir da dinâmica global do sistema, implicava em deslegitimar por completo a reflexão que era a crítica desses interesses. Então, ao mesmo tempo que emergem um conjunto de estudos em sociologia, em política e economia que não ocorrem por acaso, Helene, ocorrem principalmente porque são estudos destinados a justificar a situação atual. e os estudos da teoria marxista de dependência eram precisamente para criticar e criar um caminho alternativo. Bom, a gente encerra esse terceiro bloco, então, já voltamos. e aí vamos lá. E aí Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E agora no quarto bloco, uma dica de leitura para vocês, um livro que foi lançado nas Jornadas Bolivarianas, organizado pelo professor Waldir Rampinelli, Daniele Prozinski e Jorge Araújo, que trata justamente de revoluções e contra-revoluções e agitações políticas de 1900 a 1950. Nesse livro tem vários artigos onde se trabalha revoluções que aconteceram na América Latina e que muitas vezes são desconhecidas ou muito pouco faladas por todo mundo, mesmo na universidade, nos meios de comunicação. Então, está aí uma boa dica já para apontando a abertura dessas alamedas, do que nós vamos discutir aqui no nosso quarto bloco, que eu queria justamente ver isso com vocês. Já falamos do passado, falamos da importância da teoria marxista da dependência hoje, que cenários, que caminhos se poderiam apontar, professor Caputo, para o futuro, ainda fazendo essa análise, essa discussão da América Latina e dessa crise que nós vivemos a partir dessa linha de análise que vocês inauguraram. Agora, acho que, mais que em outros momentos, se vê que o domínio do capital sobre a sociedade e sobre a natureza está chegando a niveis que são muito comprometidos, digamos, para a própria existência da humanidade. e isso é criado por o domínio do capital sobre o trabalho. Em todos os lugares. Ou seja, se você analiza a informação estadística, no último tempo, com a globalização e acentuada por a crise do 2008, em todo o mundo tem uma diminuição da participação dos salários no produto. E o produto mundial, ou o produto em um país ou em uma empresa, depois de descontar os produtos intermedios, se distribuiu em três grandes fatores. As ganancias capitalistas, a renda a os proprietários dos recursos naturais e os salários. E aqui, então, os salários têm diminuído. A renda dos recursos naturais é apropriada por o capital, e o capital obtém as ganancias incrementadas por a diminuição do salário e por a apropriação da renda. Então, os niveis de desigualdade no mundo são tremendos. Ou seja, as cifras, em caso de Chile, seis pessoas concentram uma quantidade do produto global que chegou a seus limites. E a desigualdade no mundo também. Ou seja, no seminário se han dado algumas das cifras. Incluso, eu acho que Nildo citou cifras. Oxfam permanente está denunciando essa situação. E, por outro lado, é a destruição da natureza. Desde muitos pontos de vista e que se concentra, parece, no calentamento global, com grandes transformações que podem, e que estão perjudicando a sociedade em seu conjunto. Empieza a haver escasez de água, empiezan a haver daño provocado por o calentamento global. Então, essa situação, a mim me dá a impressão que se expressam, esses temas globales e de totalidade se expressam na singularidade e nos detalhes, nos povos, nos países, nas regiones, nas famílias. Se expressa isso, de todas as maneiras. Se você faz a relação entre a luta do nacional com os programas e os problemas mundiais, pode dar grandes posibilidades de grandes movilizações. porque os temas estão chegando, como eu disse, a uma situação língua. E, por outro lado, todo mundo vê que os grandes interesses do capital empiezan a ter, para poder controlar isso, que geram toda uma situação de dominio e dominação, inclusive com uma série de recursos, e recorrendo incluso a guerras relâmpagos, em certos lugares. E como se expressou aqui por Ana Esther Sesene, efetivamente, frente a a pergunta da possibilidade de se venia uma terceira guerra mundial, já, ou seja, há uma situação que poderia ser caracterizada como já para obtener o dominio. E isso tem que ver incluso com a formulação de Marx no Manifesto Comunista, porque no Manifesto Comunista, que era uma produção previa a todo o desenvolvimento teórico, que ele já depois trabalhou com muito detalhe, mas aí diz que o capitalismo crea uma economia mundial. E usando esta imagem um pouco religiosa, o capital cria uma economia mundial a sua imagem e semejança. E essa economia mundial, que tem uma jerarquia e é humanizada por um país, ou por um grupo de países, mas fundamentalmente um país, Inglaterra em seu momento, Estados Unidos agora, tem que, a propósito disso, a sua imagem e semejança, defender essa situação. E a defesa dessa situação está em contra de a humanidade. E nesse cenário, Nildo, dependência, é possível de acabar com isso? Quer dizer, a soberania, a independência dos países da periferia está no horizonte? Bom, o Caputo menciona uma lógica das situações extremas, e é o que nós estamos vivendo em toda a América Latina e em grande parte do mundo. Mesmo dentro dos Estados Unidos e da Europa, é claro que é muito diferente sentir a crise dentro dos Estados Unidos e da Europa do que sentir na periferia capitalista, latino-americana, africana ou asiática. Mas essa lógica da situação extrema, ela exige uma grande capacidade política e uma capacidade teórica ainda maior. Nós reivindicamos uma tradição que é a tradição da teoria marxista dependência, a teoria marxiana, dessa imensa herança que é o marxismo. E num mundo tão abobado, tão bocó, tão em que a política é banalizada por bordões de quinta categoria, bordões que são mais dignos de uma conversa de butiquim do que de organizações sindicais, de organizações partidárias. É claro que esse mundo está, na medida em que está colocando essa situação extrema, ela está permitindo soluções extremas também. Então, esse é o momento da crise, é o momento em que nós podemos pensar e parir numa situação diferente e melhor. Esses são os momentos que nós, são os momentos que se criam as utopias. Porque nos momentos de estabilidade, vamos dizer assim, nada se move. Pense o Brasil há dez anos atrás. As ilusões que se plantaram aqui. Então, quando a crise vem e bagunça o coreto com todas as suas exigências, com essa máquina de moer gente, com o ataque à natureza, a destruição gigantesca, com a ação imperialista no Oriente Médio, com essas situações que tu observa muito claramente que os estados metropolitanos não estão brincando de serviço, nós não podemos permitir na periferia capitalista, especialmente na América Latina, nós temos uma tradição a honrar, soluções, pequenas coisas, ambição pequena. Essa é a hora, portanto, de pensar o socialismo, de pensar a revolução, de trabalhar incansavelmente a favor disso, de trabalhar teoricamente, de ter um diagnóstico da crise que os keynesianos não conseguem dar, que os neoclássicos não conseguem ocultar e que é obrigação dos marxistas indicar. Ainda que essa verdade não seja popular hoje, ela logo terá aceitação. E aquilo que parece impossível hoje, que é uma revolução, o socialismo, pode ser uma necessidade de amanhã. Esse período de crise é um período em que nós não podemos desconsiderar nenhuma hipótese. Eles, quer dizer, a classe dominante, o capital, essa besta, vem com tudo e nós temos que atuar em consequência. É um pouco a exigência que o Caputo deu sobre o Chile. O processo chileno não mediu que o capital poderia, e as forças de Washington e da classe dominante chilena, poderiam buscar uma solução final e não se armaram para isso. Foi um dos erros. E eu acho que na crise essa lição chilena é uma lição universal, vale para todos nós. É, e vale ainda muito atual o conselho do comandante Che Guevara para os jovens. Há que estudiar, estudiar e estudiar. Além de lutar, né? Então tá bom, agradeço a vocês pelo programa e a gente volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho